O exame que você fez não deu o diagnóstico? Você realizou diversos exames e aguardou com ansiedade pelos resultados, mas quando finalmente chegaram, o diagnóstico não ficou claro. Por que isso acontece? Por que seu problema de saúde não foi identificado em nenhum exame? Se você está nessa situação, continue aqui que eu vou te explicar com precisão as razões pelas quais os exames podem não fornecer respostas definitivas a todas as nossas queixas, sinais, sintomas. Hoje você vai aprender como lidar com essa situação de maneira racional, evitando preocupações e sofrimento desnecessário. Exames não fornecem todas as respostas. Exames médicos são ferramentas essenciais, mas apresentam limitações. Exames revelam informações específicas sobre o corpo, porém não fornecem uma visão completa sobre a saúde, simplesmente porque nem todas as condições são detectáveis em exames. O corpo humano é um sistema complexo, o único exame pode até ser eficaz para analisar um aspecto isolado da saúde, mas não fornece um quadro completo. Não existe um exame que diz se você está ou não saudável e pronto. O mais próximo dessa resposta está na avaliação completa, que envolve o que você fala, o que você sente, o que nós médicos encontramos durante o exame físico, que é o exame do seu corpo, e eventualmente associado a isso os dados de exames complementares. Por exemplo, exames de sangue simples são eficazes para detectar algumas infecções, inflamações, algumas desordens. No entanto, esses exames de sangue, de uma forma simples, eles não revelam muita coisa relacionada a comutação músculo, comutação em condição neurológica. Da mesma forma, exames de imagem, como radiografia, tomografia, ressonância magnética, identificam alterações estruturais do corpo, como uma massa, um nódulo, uma fratura, mas não capturam como está a função daquele órgão. Ou, às vezes, passam até pequenas lesões, o que o exame de imagem vê, mas é a questão anatômica. Portanto, é incorreto esperar que um único exame seja capaz de diagnosticar qualquer condição. Cada exame tem um propósito específico e, em muitos casos, são necessários diversos tipos de investigações para se chegar até o diagnóstico correto. Era comum, durante a faculdade de medicina, meus professores ensinarem o seguinte, Daniel, nunca trate exames, trate pessoas. Isso é genial. Preste atenção aí nesse caso que eu vou compartilhar. Um paciente chamado João foi para o médico com fortes dores de cabeça. O médico solicitou exames de sangue e aí o exame foi normal. Então, o João fez uma tomografia, também foi normal. Mesmo assim, ele continuava com as dores de cabeça. Após várias consultas e vários exames inconclusivos, o médico decidiu investigar mais a fundo, ouvindo de uma forma mais cuidadosa seus sintomas e realizando o exame físico detalhado, examinando ali o seu corpo. Foi então que João mencionou que, em momentos de estresse no trabalho, as dores pioravam. O médico percebeu que o problema de João era tensional e prescreveu uma mudança de estilo de vida e algumas terapias para reduzir o estresse. Sem um único exame que mostrasse o problema, a verdadeira causa foi descoberta pela atenção aos sinais do corpo durante uma consulta atenciosa e não apenas pelos resultados dos exames de sangue ou imagem. É assim que nós médicos diagnosticamos centenas de condições, sem precisar de um único exame de sangue ou qualquer outro. O problema é que muitos pacientes não confiam nisso e colocam mais fé no exame do que na habilidade da avaliação médica. Entenda, o diagnóstico vai além dos exames. O diagnóstico médico é um processo contínuo, multifatorial. O médico não depende exclusivamente dos exames para chegar até um diagnóstico. Nós usamos os exames como uma parte da investigação, mas devemos levar em conta o histórico clínico, os sintomas relatados e essas informações captadas na consulta justificam ou não a solicitação de exames, de sangue ou outros. Um exame dito normal ou inconclusivo não significa que os problemas não existem. Exames são usados para excluir possíveis diagnósticos e assim direcionar a nossa investigação. Por exemplo, condições como o síndrome do intestino irritável ou fibromialgia são diagnósticos mais por exclusão, ou seja, os exames descartam outras condições e nos permite a chegar a diagnósticos corretos. Isso demonstra que a ausência de alterações nos exames não invalida o quadro clínico apresentado pelo paciente. O diagnóstico diferencial, que são as hipóteses que nós médicos temos na nossa cabeça, é uma prática rotineira. Ao eliminar causas mais graves ou comuns, nós podemos nos concentrar em diagnósticos que não seriam óbvios à primeira vista. Escuta aí o caso de um paciente. Maria. Ela chegou ao consultório com dores de barriga, já durava mais de quatro semanas, estava com vários exames já realizados, exames de sangue, ultrassom, tomografia e todos normais. Mesmo assim, as dores continuavam. Na consulta, ao descrever melhor seus sintomas, ela revelou que as dores vinham ou pioravam com certos alimentos. O médico percebeu que, apesar dos exames normais, o quadro de Maria poderia estar relacionado com a síndrome do intestino irritável, que é uma condição funcional, que não aparece em exames, mas que é diagnosticada ao se excluir outras causas e entender o padrão dos sintomas. Foi com base nessa análise mais ampla, além do exame, que o diagnóstico foi feito. Entendeu como funciona? Exames podem confirmar ou excluir diagnósticos. Vamos seguir para o próximo ponto importante desse vídeo, que são as causas específicas para exames inconclusivos. Vamos explorar agora as principais razões pelas quais os exames podem não fornecer um diagnóstico claro. Primeiro, o momento do exame influencia o resultado. A sincronia dos exames é um fator determinante. Muitas condições apresentam flutuações. Por exemplo, os níveis de glicose no sangue variam durante o dia, dependendo da alimentação, da realização de exercícios físicos. Um exame feito durante o período de normalidade não flagra as alterações e aí o médico pensa que está tudo normal ali no exame e não chega a um diagnóstico correto. Ou seja, muitos exames só serão úteis se forem feitos na hora certa. Alguns em jejum, outros com a bexiga cheia e por aí vai. Se não respeitar as regras de preparo, os exames poderão dar resultados falsos ou imprecisos. Sabe a dengue? Pois bem, uma doença infecciosa como a dengue não é detectada nas fases iniciais, pois os anticorpos necessários para identificar lá no exame, eles ainda não se manifestaram, por exemplo, no primeiro, no segundo dia de doença. Isso explica porque um exame realizado no primeiro, no segundo, no terceiro dia de infecção resulta em negativo. Ou seja, a pessoa tem dengue, só que o exame não mostrou. Este é um clássico falso negativo. A pessoa tem a doença, mas o exame não mostra, não diz que não tem. E aí, nesse caso, o médico trata o exame ou trata a pessoa que está com febre, com dor no corpo, com manchas vermelhas? Claro que a gente trata a pessoa, concorda? Segundo ponto é o seguinte. Quando você vai fazer um exame sem ter nenhuma justificativa para fazer, isso aqui é muito importante. Apenas porque uma vizinha disse que fez um exame, que é bom para ver tudo, para ver o corpo todo, você não precisa fazer esse exame. E se fizer, nesses casos, quando o exame realizado não é apropriado e não tem nenhuma justificativa com base no quadro clínico da pessoa, isso é bem ruim. Nesses casos de exames realizados por motivos inadequados, claro que eles não vão oferecer uma resposta às suas queixas de saúde. Exames como ressonância magnética, tomografia, biópsia, eles devem ser solicitados com uma justificativa bem clara, pois de outra forma só vai causar problemas e impacto financeiro, confusões no diagnóstico. Eu sei que muitos exames complexos e modernos permitem análises bem profundas, mas apenas são úteis quando o caso é bem relacionado. Não é bom que você saia por aí fazendo dezenas de exames sem nem ter um motivo justo. Isso só vai atrapalhar o cuidado com sua saúde. Presta atenção em mais esse caso aqui. Ana, ao ouvir uma vizinha que ela havia feito uma ressonância magnética, que mostra o corpo todo, decidiu fazer o mesmo exame. Mesmo sem apresentar sintomas específicos ou ter qualquer solicitação médica, ela apenas chegou lá na clínica de imagem, fez o exame. O exame foi caro, inclusive. Os resultados não trouxeram informações relevantes, apenas causaram mais ansiedade na paciente. Sem um quadro clínico justificável para realizar o exame, Ana causou uma confusão no diagnóstico, ainda teve que gastar mais dinheiro com consultas desnecessárias para mostrar aquele exame ao médico, porque ela não entendia o que estava escrito lá no laudo. Daniel, entendi. Sair por aí fazendo exames aleatórios não é bom, correto? Corretíssimo. Agora, bora ao terceiro ponto, que é sobre a interpretação dos resultados. A interpretação dos resultados dos exames é fundamental, claro. Muitos resultados não são absolutos, e os níveis apresentados podem estar dentro de uma faixa de normalidade, mas próximos do limite extremo que indicaria alguma doença, algum fator de risco. E isso pode indicar um problema em desenvolvimento, que ainda não se manifestou clinicamente, de forma clara, mas que já é o começo. Nesse caso, a experiência clínica do médico que solicitou é importante para interpretar os resultados. Um exame de glicemia, que é o exame para saber o nível de açúcar no sangue, pode apresentar valores dentro da normalidade, mas mesmo assim pode sugerir uma doença que está iminente. Isto porque, além do exame de sangue, o médico chega a uma interpretação correta apenas quando faz correlações com o que você citou e com o que ele achou no exame físico. O médico usa a expertise para correlacionar o quadro clínico aos resultados laboratoriais, permitindo análise assertiva. Então, mesmo que o exame dê normal, com base nos parâmetros laboratoriais, muitas vezes, nós médicos, teremos que fazer algo que pode ser apenas alguma orientação ou, quem sabe, já prescrever algum remédio. Até aqui, temos as seguintes regras. Primeira é não fazer exames sem necessidade ou justificativa e segunda é, quando fizer, confiar na interpretação que soma o resultado do laudo com o que foi encontrado na consulta, o médico que vai dizer. Bora agora falar um pouco sobre o quarto ponto que é importante. São as doenças funcionais. Algumas doenças afetam a função dos órgãos sem causar qualquer alteração visível na estrutura. Ou seja, realmente a pessoa está doente, só que a doença não aparece em nenhum exame. Uma delas, eu já citei aqui, que é a síndrome do intestino irritável, que é um exemplo típico. Os exames de imagem não revelam alterações, pois o problema está na maneira como o intestino funciona, não na sua anatomia, e por isso os exames não aparecem alterados. Outras condições funcionais, como algumas doenças neurológicas, também não apresentam alterações visíveis ou detectáveis nos exames de imagens ou nos exames laboratoriais, como o exame de sangue. Elas afetam o funcionamento dos neurônios, dos sistemas envolvidos, o que até pode tornar o diagnóstico bem difícil. Aí, para essas doenças, é necessário uma atenção clínica detalhada, focando nos sintomas, no comportamento do paciente, além de exames complementares especializados, bem definidos e precisos para os pacientes. Mas então, o que fazer quando os exames não trazem respostas? Diante de exames inconclusivos, a melhor abordagem é seguir em frente com o processo de investigação médica. Continue colaborando ativamente com o seu médico, pois ele pode solicitar novos exames, alterar o tratamento, encaminhar para um especialista focal, e isso tudo vai oferecer uma visão detalhada sobre o problema, e você não deposita todas as esperanças no exame único. Em resumo, são duas ações que se tomam quando os exames não mostram nada. A primeira é, mantenha o diário de sintomas, registrando os sintomas diariamente, é uma estratégia eficiente para que o médico tenha uma visão mais apurada, na hora que ele vai fazer aquele diagnóstico. Permite que o médico detecte fatores que poderão aparecer nos exames, e também impede que você esqueça coisas durante a consulta. Esses registros, essas pistas, são fundamentais para um diagnóstico clínico. São informações importantes que, quando não anotadas, pode ser que você esqueça de informar durante a próxima consulta. E o segundo ponto é, se os sintomas permanecem e se se agravam, os exames não mostram nada, considere ir até um especialista, após a concordância do médico que te acompanha, que normalmente é um médico clínico ou um médico de família. Em muitos casos, a avaliação do especialista será importante. Se os exames gerais não fornecem respostas claras, um especialista, como o neurologista, reumato, gastroenterologista, eles podem oferecer uma visão mais aprofundada e, quem sabe, até tranquilizar sobre os sintomas apresentados, apontando que aquilo é esperado para a idade. Esses especialistas têm acesso a exames mais sofisticados e, com frequência, uma experiência e uma expertise maior, mais ampla em algumas condições específicas do nosso corpo. Entenda que exames complementares fazem parte, sim, de um processo investigativo que requer tempo, colaboração entre médico e paciente. Mas o diagnóstico preciso exige principalmente observação clínica e, às vezes, mas nem sempre, exames de sangue, exames genéticos, exames de imagem ou qualquer outro tipo de exame. Mantenha uma comunicação clara e contínua com o seu médico. Agora, talvez o mais importante do vídeo, os nove ensinamentos que você deve levar para aplicar na sua vida a partir de hoje. O primeiro é, exames não fornecem todas as respostas. São ferramentas que ajudam, mas têm limitações. Segundo, o diagnóstico vai além dos exames. O médico usa exames como parte da investigação, mas o histórico clínico, os sintomas, são igualmente importantes. O terceiro é, exames eliminam diagnósticos. Exames também são usados para excluir condições, direcionando a investigação para um diagnóstico correto. O quarto, o momento do exame é determinante. A hora certa de realizar aquele exame influencia no resultado. O quinto, exames sem justificativas são ineficazes. Fazer exames sem necessidade clara pode causar confusão, diagnóstica, desperdício de dinheiro e causar um mal para você. Sexto é, a interpretação clínica é essencial. O médico analisa os resultados em conjunto com os sintomas que você falou, usando sua experiência ou a inteligência artificial para alcançar um diagnóstico e assim estabelecer a melhor conduta. O sétimo é, doenças funcionais não aparecem em exames convencionais. Algumas condições, como a síndrome do intestino irritável, não afetam as estruturas, os órgãos, e os exames vêm lá tudo normal, sem alterações. O oito é, manter um diário de sintomas. Registrar os sintomas ajuda a identificar padrões e facilita o trabalho do médico na investigação clínica. E o nove, consultas com especialistas. Quando necessário, o encaminhamento para um especialista pode fornecer as respostas que você estava esperando. Pegou tudo? Se esse conteúdo esclareceu suas dúvidas, compartilhe o vídeo, realize sua inscrição no canal para mais informações valiosas. Aqui é Daniel Coriolano, e no próximo vídeo, esse que está aí aparecendo na tela, você vai entender mais sobre um conceito que tem se falado muito hoje, que é sobre entender o médico como se fosse uma loja de comprar saúde. Clica aí na tela e assiste, você vai gostar.